Bom, hoje eu estou com um carro aqui, muito especial, especial porque ele é de um telespectador do canal, do Gleidson, e o Gleidson ele foi um dos primeiros assinantes do meu canal, logo assim que eu comecei com os vídeos ele foi um dos primeiros, acredito que deve ter ficado entre os 10, 15 primeiros aí com certeza. E ele veio de Guarulhos, que é uma cidade vizinha aqui de São Paulo, trouxe o Corsa dele, ano 2001, para fazer a troca da correia dentada, tensor, correia alternador, vamos verificar se os retentores estão ok. Tem mais uma outra coisinha para fazer, mas vamos fazendo isso aí por etapas, tá? E eu acho importante isso daí, antes se a pessoa querer fazer um trabalho por etapas, mas ir fazendo os trabalhos, do que não fazer absolutamente nada, do que largar de mão. Tem aqui a sonda lambda também para fazer a substituição. Está quebrada, está solta aqui, vamos verificar aqui o chicote, se está tudo ok. É isso aí, vamos começar a desmontar. Bom, então vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho para vocês o passo a passo, mas vamos lá, vamos tentar ver o que eu consigo fazer. Eu já desmontei aqui a caixa do filtro de ar, eu já soltei aqui aquela mangueira que liga aqui no corpo de borboleta, o corpo de borboleta, ele está limpo, mas aqui aparentemente a entrada do atuador de marcha lenta parece que está um pouco suja. Mas vamos ver, isso aqui é outra coisa. O filtro de ar bem limpo, agora então eu vou soltar aqui a capa da correia, tirar esses parafusos aqui e vamos soltar essa capa de cima. Ó, então eu já tirei aqui os parafusinhos, vale lembrar que esse tipo de capa utiliza esse tipo de parafuso, ó, ela é um estilo meio que torques, ó, bastante sujeira na capa da correia, a correia também ela está bem suja, bem suja, bem ressecada, está sendo trocada sem dúvida na hora certa. Esses motores, GM, é muito tranquilo de um comando só colocar ele no ponto, lá eles têm marca de referência, então aqui tem a marquinha do comando, então agora eu vou aqui no virabrequim, com um soquete desse daqui, aí eu já vou, antes de desmontar, já vou deixar aqui previamente no ponto, tá? Até aí ter atingido a marca. Beleza, atingiu a marca, pode seguir desmontando. Vocês aqui estão vendo um pouco para cá, é por causa da inclinação da câmera, tá? Ó, então agora o próximo passo vai ser soltar a porca lá na polia do virabrequim. Tá, eu solto com a chave de impacto, nessas horas é fundamental você ter uma chave de impacto, porque facilita muito, 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 muito o trabalho, tá? Se você não tem a chave, aí complica um pouquinho mais, porque aí você tem que... você tem que travar o volante do motor, tá? Aí na parte de baixo, lá do câmbio, tem uma capa de inspeção, você tem que tirar aquela capa de... você tem que tirar aquela capa de inspeção pra poder travar o volante do motor com alguma ferramenta, ou uma chave de fenda, ou uma ferramenta larra-venda que tem pra isso daí, e aí você consegue soltar. Ou uma outra opção também, que o povo não gosta, mas, pra você que não tem nada disso, é o tradicional, é engatar o carro, mexer uma quinta marcha, pisar no freio, só não faz se soltar essa porta, esse parafuso. Ó, então, eu dei uma afrouxada aqui no parafuso do tensionador, eu coloquei aqui um pininho, trava no tensionador, esse tensionador ele tá bem ruim, então foi até bem difícil fazer a movimentação dele pra poder afrouxar a correia. Então, eu consegui forçar ele um pouco, coloquei o pino trava, agora eu posso remover a correia. Ó, removi o tensionador, tá, ele já tem aqui vazamento. Bom, então, agora que já tirou o tensor, agora é só fazer a remoção da correia. Ó, a correia que ela tá bem, ela tá bem seca, bem dura. É isso aí, agora a gente tem que verificar se tem alguma folga aqui na bomba d'água. Vou continuar verificando aí. Bom, a parte de baixo aqui do motor, ela tá bem crítica, ó, tem muito vazamento de óleo. Tá, a tampa aqui do cárter vaza muito. Ela tá todinha melada. Aí vamos ver aí com o Gleidson se vai fazer esse serviço por enquanto, ou ainda vai ficar pra uma próxima ocasião. Ó, pessoal, já soltei aqui então a engrenagenzinha do virabrequim, tá? Aqui não tem segredo, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho de WD e puxei ela pra fora. Retentor ali completamente cheio de vazamento. O que eu achei interessante fazer uma pausa aqui pra poder mostrar pra vocês, como que solta aqui, ó, a polia do comando, sem você precisar remover a tampa de válvulas, tá? Essa ferramenta aqui a gente trava aqui nos furos da engrenagem aqui, da polia do comando. Aí você coloca essa daqui aqui, né? E aí você vem, você tem essa daqui que você segura. E essa outra aqui, ó, você coloca a ferramenta aqui e faz uma contra-alavanca. Então você segura com uma aqui, com a outra você faz uma contra-alavanca. E aí você solta o parafuso daqui, ó. Tá? Aqui eu tô removendo pra poder verificar se o retentor do comando tá bom ou não. É isso aí. Aqui é interessante, tem que usar essa ferramenta pra travar, tá? Pra você não tirar o carro do ponto e não ter o risco de colidir as válvulas com os pistões. Ó, então aqui o que foi autorizado foi trocar aqui o retentor do comando, o retentor do Vira. Eu vou... A bomba d'água tá boa, ela não tem folga. Então agora eu vou remover essa outra capa aqui. Vai se juntar junto àquelas demais peças. Vão ser todas bem limpas. Depois eu vou limpar também tudo isso daqui, tá? Remover um pouco desse óleo todo bruto que tem por aqui, né? Deixar isso daqui tudo bem mais... Mais limpo aí. Ó, aqui durante a desmontagem eu notei que aqui tá... Todo manchado aí de fluido de arrefecimento. Bem na carcaça aí da válvula termostática. Coloquei aqui e liguei o manômetro em um bar. Vamos ver aí se se apresenta vazamento ou não. Bom, enquanto a gente espera ali pra ver se vai ter vazamento ou não, Vamos limpar aqui todas essas peças, né? Lavar tudo isso e deixar tudo zerado. Bom, uma surpresinha aqui, ó. Aqui onde eu tava tudo meio rosado, ó. Aqui já tá suado. E aqui vazando água, ó. É pouco, mas como já tá tudo desmontado, é interessante trocar a peça, né? Vamos ligar novamente pro dono do carro e ver o que que a gente faz. Tanto é que a pressão caiu pouco, ó. Já tá aí uns 10 minutos com a bombinha e caiu bem pouquinho. Mas vamos ver. Bom, legal. Então o Gleidson autorizou aqui fazer o serviço na válvula termostática, trocar essa carcaça. Então agora eu já vou começar a efetuar a limpeza, ó. Ó, tá vendo a água escorrendo? Realmente isso daqui não teria como deixar, né? Aí eu falei pra ele, ele poderia colocar um selante, alguma coisa, mas seria um paliativo, né? E dá dó, porque trocando o retentor, trocando tudo, depois ter que mexer com essa parte aqui de novo é complicado. Aí vai entrar também um reservatório de expansão também novo. E... E os aditivos da Delphi. Vamos fazer uma limpeza no sistema também. Deixar tudo novo. Então aqui na... No comando... Vai entrar um retentor original GM. A maneira de colocar é que você lubrifica os lábios do retentor. Vem com um soquete Que ele pegue todo o perímetro do retentor E vai tendo leves batidas, tá? Ser bem devagar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, tá colocado. Bom, então aqui eu já tô com uma carcaça nova, uma válvula termostática nova, os retentores já colocados, essas carcaças desses motores GM elas ficam em uma posição ruim, porque em caso de vazamento você tem que desmontar tudo pra poder ter acesso a ela, tá, então eu coloco sim um pouco de, ela vem com uma juntinha, mas eu coloco também um pouco de silicone black pra poder ajudar na vedação, tá, bem como essas mangueiras também, tá, a mangueira não foi substituída, é a mangueira original do carro ainda, o carro é 2001, 2002, então olha quantos anos que a mangueirinha já tem. Então um pouquinho ressecar, então pra evitar algum tipo de vazamento aqui não tem problema nenhum colocar um pouquinho de silicone, tanto aqui como ali também, e é isso aí, agora eu tenho que esperar secar o silicone pra poder abastecer com água e verificar se tem vazamento antes de prosseguir com a montagem das capas. pra vocês verem, essa carcaça ela é tão mal posicionada, porque ela impede de eu fazer a montagem dos demais componentes. Bom, já se passaram aí mais de 12 horas que eu troquei a carcaça da válvula termostática junto com a válvula, eu esperei todo esse período pro silicone poder secar bem, então aqui estamos aí precisando de um bar, aqui ó, bem vedado, nada de vazamento, eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês a carcaça aqui do cabeçote do motor, ela tava toda oxidada né, por causa daquele vazamento que tinha aqui pela outra válvula, então eu peguei um taco rígido né, mas na falta de um taco rígido pode ser uma placa de vidro, uma lixa a seco, tá, essa aqui é uma lixa 180, e aí eu fui passando aqui pra poder remover toda aquela oxidação, tá, não é recomendável passar com a mão, porque passando com a mão você pode eventualmente aí criar algum desnível né, e consequentemente surgir vazamento, então sempre com alguma plaquinha plana né, 100% reta pra poder ficar bem plano a face ali do cabeçote, então é isso, agora que não tem nenhum vazamento, pode prosseguir a montagem, como eu falei, o problema desses motores GM é isso, enquanto você tem que esperar por exemplo secar um silicone aqui alguma coisa, você fica impedido de montar o restante do, das correias, das capas protetoras, porque a válvula lá fica por trás de tudo. Bom, só pra mostrar agora pra vocês o tensor, tá aqui o tensor novo, aqui você tem que pegar, você fecha aqui ó, você junta até os dois furos, esse e esse, casarem, aí você coloca uma chave Allen, alguma coisa, pra que trave, aí você leva em posição, passa a correia, depois que você passou a correia, você pega e você puxa aqui o pino. Bom, doutoriei aqui já na tela, pra poder ver aqui o, a posição que, que passa a correia, tá, esse carro é relativamente simples, mas tem carros aí que com certeza você pode se perder né, então tá aqui ó, ela passa aqui pelo, pelo virabrequim, faz o contorno no tensor, passa pela bomba d'água, eu venho aqui pro comando e volto, tá, aqui tem a informação do, do torque, aqui dos parafusos, é, aqui em relação, quando eu falei no começo do vídeo, que nem eu tenho a chave, um martelete, ou a pneumática, que seja, não é necessário fazer isso, mas quem não tem, quando eu falo de engatar uma, 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 uma quinta marcha e pisar no freio, é, não é achismo meu isso daí, isso daqui ó, é, 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 é técnico ó, tá vendo ó, ó, um dos seguintes artifícios, utilizado com sucesso por muitas oficinas é, engate a quinta marcha e pise no freio, então pode ser plenamente utilizado isso, não tem problema nenhum, e a outra opção aqui ó, aquela que eu falei também, você retira a tampa inferior da proteção do volante do motor, coloca o malo em 12, entre a cremalheira e a carcaça, e aí com isso você trava o volante do motor, Pronto, ó, correia instalada, tá o motor no ponto, a diferença hein, polias tudo limpinhas, capas limpas, vamos ver aqui no vira, aqui também no ponto certinho, o tensor ainda tá aqui com a, com a chave Allen, tá, agora aqui eu vou, torquear esse parafuso, tá, ele tá apertado, mas não tá, ainda com o torque correto, então eu vou torquear ele, vou olhar na doutoria lá a especificação do torque, vou soltar ali o, o pino, vamos dar aí duas voltas no, no virabrequim, e ver como que tá, ó, vamos lá então ver aqui na doutoria, quais são aqui os, os torques, parafuso de fixação do eixo do comando, 45 N, polia do virabrequim, 95 N, depois mais 30 graus, depois mais 15 graus, aqui tem uma advertência né, que eu sempre utilizo parafusos novos, tensor da correia, 20 N, ó, tô aqui fazendo a limpeza do arrefecimento, situação tá brava hein, ó, a situação aqui já começou a, a melhorar, tá saindo um pouquinho mais, mais clara a água, só aí ó, eletroventilador armou, vamos para mais um enxágue, olha que ele desarmar, eu fecho a circulação, abro a entrada, abro a saída, vamos ver como que tá saindo de água, se a água já melhorou, vamos lá, já melhorou, mas ainda tá bem barrenta, agora a água já tá saindo bem mais limpa, ó, tá quase lá, monitorando aqui a temperatura pelo scanner, os gráficos tudo verdinho aí, ó, vale lembrar pessoal, para esses carros que tem ar quente, tem que estar acionado o ar quente lá dentro do carro, tá, para poder fazer a limpeza no sistema de ar quente também, é, é, é um pouco problemático às vezes um carro que nunca utilizou, é, aditivo ou com o sistema muito sujo, fazer a limpeza também do sistema de ar quente, porque se aparece algum vazamento no cofre do motor, mais tranquilo para resolver, agora se aparece algum vazamento lá no, na parte interna, dentro do painel, naquele, naquele radiador que tem lá dentro do ar quente, aí já complica um pouco, né, mas é isso aí, agora eu tô aqui, provavelmente esse já vai ser o último, o último enxágue, depois disso é esvaziar o sistema, esperar o motor esfriar um pouco, e eu vou afrouxar um pouquinho a, a tensão da, da correia do alternador, que ela tá fazendo um barulhinho, e eu preciso dar uma afrouxada nela, engraçado que essa correia, ela tem a mesma medida escrita nela, da que tava antes, a que daí é com o T-Tec e a outra da Gates, mas aparentemente essa correia é um pouquinho a coisa menor, e aí deu essa, essa diferencinha que tá com, fazendo um pouco de barulho na correia alternador, mas é simples, daqui a pouco vai, ele vai esfriar, e eu já faço isso, ainda falta também trocar a sonda, mas tá bem difícil pra, pra soltar ali a porca dela, chegou até a entortar minha chave e não soltou, vamos ver agora com o coletor quente, pode ser que ela solte. E é isso mesmo, ó, bem último enxágue mesmo, ó, com alguma água já tá saindo agora bem, bem limpa. Bom, um dos serviços solicitados aqui também foi trocar a sonda, ela tava com mau contato aqui, né, e essa sonda aqui eu apanhei pra tirar ela, viu, ela tava muito, muito dura, e além disso, ó, eu tive que tirar o eletroventilador fora, tá, por causa do comprimento da chave, então não tinha como introduzir a chave, colocar aqui uma, uma catraca, pra poder tirar. Então é isso, agora tem uma, uma delfaia aí, vamos ver o que eu vou ter que fazer em relação ao chicote aqui, se vou ter que soldar alguma coisa. Bom, aqui então, fisicamente elas são de, de tamanhos diferentes, tá, mas essa daqui é uma, uma universal. Segundo, o Glazer só teve bastante trabalho pra encontrar essa sonda, tá, foi ele que trouxe. Então eu não sei se é mesmo a sonda correspondente, ela vai funcionar perfeitamente, né. Vamos ver aí, vamos fazer a ligação aqui, emendar o fio, vamos ver se funciona legal. Eu tô aqui preparando pra montar um reservatório de expansão novo. Muita gente gosta de ver as ferramentas, né, esse alicate aqui, ele é o da Raven 10, 12, 15. Ele é específico pra essas braçadeiras aqui, ó, estilo original. Tá, você pega, você aperta assim, ó. Esse alicate aqui, ele facilita muito pra você afrouxar e apertar essas braçadeiras originais. Então, 40 N de torque na sonda. Eu tinha deixado pré-torqueado só pra vocês terem uma noção aí como que funciona esse, esse torque. Ele dá aquele, o estalinho que quando esse negócio vermelho ele volta pra posição. Preciso colocar a bateria urgente no meu outro torque. Esse torque aqui, em um local assim de difícil acesso, é terrível usar este torque. Eu tive aqui que tirar a vareta do óleo. Pra poder facilitar o torque. Aproveitar e vamos conferir o vídeo. Tá alto. Você vai pegar aí, ó. Tá aqui, ó. Nível do óleo tá alto. Nível do óleo alto suja a vela, faz o carro falhar. Suja... Suja... Suador de marcha lenta. Corpo de borboleta. Nível alto é extremamente prejudicial. Tanto quanto o nível baixo. Então aqui o... Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Fiz aqui o... A emenda. Utilizando o clube original. Aí agora é... Vou nem plugar por enquanto. Agora vou voltar o eletroventilador aqui. Provavelmente com dificuldade, porque essa sonda, ela é... Ela é mais comprida do que a outra. Vamos ver se entra fácil o eletroventilador. Bom, então o carro tá pronto. Funcionamento bem... Bem suave. Reservatório novo. Aditivo Delphi. Deixa eu acelerar ele aqui, ó. Tá aí. A sonda funcionando perfeitamente. Eu vou mostrar ali pra vocês no scanner. E é isso. O carro do... Do Gleiton é um carro bem... Bem conservado. Tá, ano 2002. Interasso. Ele teve o... Fechado aqui essa porta. Ele teve o cuidado de... Antes de... Trazer o carro. Acredito que ele deu a boa de uma lavada no carro. O carro tá todo limpinho. Não tem... Nenhuma bagunça. Aqui esse plástico eu coloquei. Agora essa flanela aqui é dele. Isso daqui não... Não é da oficina não. Ó... Os bancos limpos. Tudo... Um carro bem limpinho. Bem conservado. Dá até gosto... Trabalhar num carro nessas condições. Bom, vamos ver o scanner agora. Bom, aqui então... Os dados. Tudo... Funcionando... Perfeito. A rotação, ó... Extremamente estabilizada. Tempo de gestão tá bom. Posição da borboleta tá excelente, ó. Ela vai de 0,31. A dele tá 0,49. O avanço tá ok. Tensão na bateria tá ok. A sonda aí também... Trabalhando direitinho. A sonda nova. Tudo aqui, ó. Ó... Integrador O2. Correção na mistura. Pressão no... No coletor. Motor de passo da... Da marcha lenta. Temperatura do ar de admissão. Temperatura do arrefecimento. Ele não tem... Nenhuma avaria... Detectada na memória. Tudo perfeito. Bom, vamos então... Finalizar aqui com o que foi... Trocado no carro. Colocado aditivo. Orgânico. Delphi. A... Corrêa alternador. Corrêa dentada. Rolamento. Os dois... Retentores. Do comando... E do virabrequim. Válvula termostática... E carcaça. Sonda lambda. E reservatório... De expansão, tá. A tampa... Ainda tava em... Em boas condições. Ó... Aqui o nível do aditivo... Ele tá variando um pouco ainda. Que o carro ainda tem que funcionar bastante. Mas tá dando aqui uma média de... De... Quarenta por cento de aditivo mais ou menos. E o freio... Agora a pouco eu tinha medido que tinha dado dois por cento. Agora tem três por cento. O ideal é assim que puder já ser feita a troca também.